Música Grande momento! Vamos falar de filme bom aqui na linhagem, graças a Deus! E aí galera, tudo beleza? Há pedidos, eu sei que nós estávamos em dívida, em débito com vocês. Sim. Muitos de vocês pedindo, cadê a resenha do Sonic? Cadê a resenha do Sonic? Do Sonic, ó. Finalmente nós fomos no cinema e assistimos o filme de Sonic 2. E temos que falar que é um filme bom, né André? Eu gostei bastante do filme. Olha que milagre o André Gostado. Não, claro que... Temos ressalvas. Temos ressalvas, mas pela proposta do filme, a gente tem que avaliar, né? Não é aquele filme, por exemplo, não é um filme que vai marcar a minha história. E a minha vida, nem nada. Mas, para o que o filme se propõe, é um filme excelente. Exatamente. É um filme excelente. Remonta muita coisa nostálgica para mim, que adorava o Sonic e jogava. A gente não tinha o Mega Drive. É verdade. A gente teve por um breve tempo o Mega Drive. Depois o Super Nintendo dominou completamente. É. E o nosso vizinho grande, Fábio, nosso vizinho de cima tinha o Mega Drive. E eu ia lá na casa dele jogar o Sonic, o querido Sonic, que não tinha na plataforma da Nintendo. É um filme, para começar, para cima, otimista? É um filme que entrega o que você espera do filme. Isso. É um filme que entrega o que você espera do Sonic, com a nova equipe, digamos assim, né? Com a reunião com o Tails e com o Knuckles. É. Cara, eu me senti assistindo... Se esse filme fosse feito... Filme leve, né? Leve, gostoso. Se esse filme fosse feito, vai, em 95, provavelmente seria um dos meus favoritos da história. É. Muito legal. Assim, é um filme, como eu disse aqui, só para a gente fazer um breve resumo, antes de entrarmos os detalhes do filme. É um filme muito legal para assistir com o filho, com a família, ou se você gostava de jogar Sonic. É. É muito legal. Exatamente. Resumiu muito bem. Filme e família. E quando a gente fala de filme e família, a linhagem coloca o selo de aprovação da linhagem. Mete bronca Iggy, que realmente vale. Vamos começar aqui a dissecar um pouquinho sobre este filme de Sonic 2. Mas primeiro eu peço a vocês que, encarecidamente, se inscrevam no canal para ficar legal, que é muito importante. Dá o triple C, curte, comenta, já compartilha. Já compartilha e já comenta também. Dá um pulo na Formost. Eles são especialistas em impressões 3D. Aqui na mesa nós temos Urnas de Cavaleiros, tem o Grande Momento, tem o Naruto. Eles personalizam também. Então usa o cupom LINHAGEM10, LINHAGEM10, ganha 10% de desconto e vão na Formost e escolham as suas impressões. Loja da linhagem, olha aqui os moletons. Frio chegou. O frio chegou. Então dá um pulo na loja da linhagem. Temos vários tipos de moletons. Assim, Goku, temos Naruto, temos Attack on Titan. Tem uma variedade para vocês escolherem lá. Então é o seguinte, galera. A gente precisa pontuar aqui que o Sonic 1, ele veio com uma... ele veio despretencioso, o Sonic 1. Tanto é que eles se curvaram a audiência quando aquele primeiro Sonic foi mostrado, aquele trailer horroroso. Que tava feio aquele Sonic. Que tava muito feio. E é difícil um estúdio fazer isso, né? Não, vamos escutar o público. Sim. Mas eles mudaram e foi um grande acerto. Sim. O primeiro filme do Sonic é muito bom. É muito bom. É incrível. A gente precisa destacar também que o Jim Carrey... Não, não, assim, você falou que é um filme despretencioso. É. Mas mais ou menos, porque um filme despretencioso não coloca o Jim Carrey como um vilão de um filme infantil. Eles assumiram um tiro. Não, não foi tiro. O Jim Carrey é certeza que ele vai entregar bem. E olha, eu vou falar a real. Eu prefiro o Jim Carrey mais no primeiro do que no segundo. Claro que ele é um monstro sempre, mas eu preferi ele no primeiro, principalmente na cena que ele coloca o fone e começa a dançar. Ali é incrível. Não que ele não esteja incrível no segundo, mas é um tiro muito bom. É um cara que você sabe que vai entregar. Ele é, cara, e ele é incrível. Ele é bom demais. É incrível, Jim Carrey. Assim, o filme do Sonic, vamos fazer só um resuminho do primeiro. Porque o primeiro, a jornada, é aquela trama do Sonic estar em um ambiente diferente, né, na Terra. É uma origem. É, exatamente. É um filme de origem, só que ele tá em um local que não é o ambiente dele. Sim. E aí o Jim Carrey aparece, conhece o Sonic, vê que é uma figura de um outro universo, de um outro planeta e começa a persegui-lo. Né, então assim, a questão do primeiro foi mais o Sonic entrando no universo humano. Aquela coisa de ninguém saber quem é o Sonic, as pessoas ainda se assustarem com o oriço e tal. E toda a relação dele com o Ciclope. Né, porque eu vou chamar ele de Ciclope. É, que é legal, né, essa aproximação, uma coisa mais pai e filho, que é bem interessante. O 2, na minha opinião, já se assemelha mais ao game. Ah, lógico. O 2 é o game puro. É, isso é. É o game puro. É o jogo ali na floresta. É a aventura. É muito mais interessante em termos de ação, na minha opinião, tem muito mais ação. Mas tem uma justificativa. Por quê? A gente sempre gosta de trazer informações técnicas sobre filmes de críticas que a gente faz. E a Hulten Tomatoes no Sonic 1 deu 63% e o público 93%. Orçamento, 85 milhões e a bilheteria, 319 milhões. Bilheteria é acachapante. Acaachapante. É. No 2, como a gente teve uma grande bilheteria no primeiro, houve um maior investimento. Então, no Sonic 2, o investimento foi de 110 milhões e a bilheteria já está em 350 milhões, acho que com três semanas, um mês de filme. Muito bom. O resultado é excelente. Excelente o resultado. E a Hulten Tomatoes deu 68% nesse e o público deu 96%. Ou seja, o 2 teve maior destaque do que o primeiro. E eu creio que seja muito por conta de você trazer um Sonic já consolidado, não tenha aquela jornada de... Ai... Porque o Sonic, no primeiro, ele foge. Ele foge o tempo inteiro do Dr. Robotnik. Ele foge. É perseguição, gato e rato. No 2, é uma aventura em busca de um tesouro. E assim, eu vejo com uma estratégia muito interessante a transição, né? Claro, a sequência do 1 para o 2. Que o cara mais velho que já tem... Como você, que já tem... Como eu. É, como você. Como se fosse no vídeo, né? Você é mais velho que eu. O cara mais velho que jogou, tem filho. Para ele, o 2, é engraçado. Eu não sei se a galera que assistiu percebeu isso. Mas tem mais fanservice para o adulto no 2. Porque ele jogou. Então, ele viu a trajetória, a inserção do Knuckles, do Tails. Porque é da criança que ele vai levar, do filho. E o filho, lógico, não teve a experiência nostálgica. Então, para o mais velho, o 2, ele pode funcionar melhor do que o primeiro. Porque tem mais, como você falou, tem mais elementos do game. Tem. É o jogo ali. É quando eu apertava para baixo e segurava para ele dar a acelerada. É. Tem a volta, tem o loop, tem o aviãozinho. Tem o Tails, tem o Knuckles. Então, tem muito... O Robotnik é mais próximo do Robotnik, né? Sim. Então, tem muito mais elementos do game. Que o cara que cresceu vendo o Sonic, ele... No 2, ele viu muito mais do que o primeiro. Não que o primeiro não tenha. Claro que tem várias referências. Mas o 2, como o Gabriel falou, é muito mais próximo do jogo. Do que para uma história de origem que precisava ser melhor contada. Para pegar mesmo o público infantil. Exatamente. Eu vejo também dessa forma. Antes de complementar, eu preciso dizer o seguinte. Esse filme do 2, o Sonic 2, é um verdadeiro filme de super-herói. É verdade. Cara, é um filme de super-herói mesmo. Sim. O Sonic, ele está no 1, ele termina como um super-herói. Mas, na verdade, não é bem isso. Porque ele está numa disputa com o Dr. Robotnik. Esse 2, ele salva, galera. É. O 2, o Sonic, salva. Então, ele assume o papel de super-herói. Isso é muito bom. A gente tem que destacar o seguinte. Um ponto que o André trouxe em relação ao Tails e o Knuckles. Sensacional. Sensacional. Quando o Knuckles aparece... Não, e aparece numa jogada do Jim Carrey. Jim Carrey é muito idiota, né, cara? É muito idiota. Mas eu falo isso, idiota. Eu tenho certeza que 70% do Dr. Robotnik e do Jim Carrey foi improviso. Porque, assim, eu digo idiota porque ele faz as coisas de um jeito único, que só ele que fez. É a pegada dele, é o estilo dele. E a forma com que ele apresenta o Knuckles, que ele vê, é muito cretino que ele faz assim. Isso virou até meme. Sim. Virou um meme excelente. Porque o Sonic vai atacar ele, ele apresenta o Knuckles e o Knuckles já vem no soco. É bom. É muito bom. E outra coisa que eu ia falar, Gabriel, que eu esqueci completamente, mas eu vou lembrar em breve, é só um preâmbulo pra gente aquecer a nossa memória. Não funcionou, pode ir lá falar. Vou aproveitar que o André vai lembrar o que ele vai falar e eu já vou entrar com um pontinho negativo desse filme, que pra mim é só uma ressalva. Mas é assim, no 1 funcionou a relação do Sonic com os humanos. No 2, pra mim, é completamente descartável. É, não funciona. E eu lembrei muito do King Kong vs Godzilla. É. Se você tirar os humanos do filme, o filme é ótimo. Mas aqui, lembrei, mas aqui, Gabriel, eu acho que os caras utilizaram ali só pra ter uma historinha. É. Só pra ter a barriguinha. Só pra ter uma barriga pro filme, porque fica muito claro que o mais importante ali é a união dos três contra o Robotnik, entendeu? Agora, lembrando o que eu ia falar, você falou do filme de herói, o interessante é que aqui, o Sonic, ele quer ser um herói, mas ainda falta ele amadurecer. Sim. E essa é a conversa que ele tem com o Ciclope. Com o Ciclope, nosso querido Ciclope, que faz o Ciclope horroroso e nunca acertaram o Ciclope na história. Nunca. É a minha bronca. O dia que acertarem o Ciclope no cinema, eu venho aqui, você é o primeiro a aplaudir. Do jeito que tá, não entendo. É, mas... É, do jeito que tá, o Ciclope vai ter olho, né? Então... Na testa. Na testa. Então, assim, eu vejo muito como, sabe, um aliviozinho cômico, uma... Sim. Uma compensação de história ali, de lacuna que você precisa completar e você faz de um jeito... Porque você caprichou muito no arco dos bichinhos. É. No arco das criaturas. E o do humano não era muito importante, fizeram ali qualquer coisa e por isso que pra mim passa. Passa. Pra mim ficou muito claro assistindo, a gente vai fazer isso aqui... Você entende, né? É como se o roteirista tivesse falado comigo, tá? Tipo assim, mas você entende, né? É o mais importante ali, mas a gente tem que colocar ali... Aqui o arco dos humanos, o casamento e tal. A gente tem que colocar essa coisinha só pra, né? Só pra dar uma... Só pra dar o tempinho do filme. Beleza, porque o arco deles é muito bem desenvolvido, o Robotnik é muito bem desenvolvido e o filme é isso. É bom e legal também, como a gente já trouxe também a questão do Knuckles, porque a gente sabe, né? Todo mundo que joga o game sabe que o Knuckles, ele é um parceiro, faz parte do time. Mas ele é apresentado inicialmente como um vilão. Isso. E é muito bom isso, ele é meio que um Vegeta. É. O Sonic é assim... E assim, quem gosta de Dragon Ball... É verdade, tem várias referências. Nossa senhora, quem gosta de Dragon Ball, galera? Porque o Knuckles, ele vem como um Vegeta. É muito Vegeta ali. Tá sendo manipulado. É, tá sendo manipulado. O Sonic é o Goku, então tem a primeira luta, o primeiro confronto. E o Knuckles é bem mais forte que o Sonic no aspecto de força bruta. Sim. O Sonic é mais rápido, né? E como se complementam. E o Tails também com uma excelente participação como um cabeça. É. Como um criador que tem a parte de engenharia, a parte... O cientista ali é o que pilota a navezinha, é o que tem as traquitanas. Isso também é muito legal. É muito legal. E quando eles vão até a montanha, aquela montanha... Pra pegar a joia. Pra pegar a joia. A esmeralda. E tem aquela descida na montanha. Que cena irada. Muito legal. Que cena irada. Sabe? E é uma coisa que é interessante porque o filme do Sonic, o primeiro, ele se passa ali na cidadezinha. Ele não sai daquela cidade, né? De vez em quando eles vão pra outra cidade por causa da argola, mas volta. Agora, esse filme é grandioso. Esse filme é montanha, é no meio do oceano. É gelo, é água. É gelo, é floresta, é ilha. É muito legal. É muito legal. Porque ele faz a simulação das diversas fases. Cara, eu vou te falar um negócio... É isso. Eu vou te falar um negócio muito absurdo. Eu posso dizer... Ninguém sentiu. E só eu. Comentários. Quando o Sonic pega o ar naquela bolha. Quando ele tá embaixo d'água, ele pega o ar da bolha. Que acontecia no jogo. Eu falei... Caraca, é isso. Eu me morei com isso. Eu falei... Caraca, ele pegou o ar da bolinha. Que tinha uma fase. Tinha. Que tinha a bolinha. E você ia desesperar atrás da bolinha. Porque era o fôlego. É. Quando ele pegou esse ar, eu falei... Putz, que legal. E quando ele tomava a porrada e caía a argolinha... A argolinha. O barulhinho. Quando você tomava aquele barulhinho que vinham todas as argolinhas. Cara, são... Aí que tá. A gente falou do Doutor Estranho. Quem não gostou, é a nossa opinião. É. Mas aqui no Sonic tem fanservice muito bem feito. Muito bem feito. Muito bem feito. Sutil. Sutil. E muito bem feito. Tem vários. Na hora que o Sonic liga pro Ciclope... A musiquinha. No meio do casamento... Muito legal. Cara, que entrada. Muito bem. Colabora aí, Thomas. Desculpa, desculpa. Muito legal. É realmente muito bom. E assim, o Robotnik, quando ele vem naquela navezinha em forma de ovo... Sim. Ele não vai no 1. Não, sim. No 2, ele já tá com o bigode de Robotnik. Sim. Ele tá com o bigode. Então assim, o 2... Eu me arrisco a dizer aqui, na minha opinião, pelo meu CPF, que até hoje este filme, Sonic 2, é o melhor filme de game já feito. Cara, é muito... É o melhor filme de game... É uma boa... Já feito. É uma boa... Ganha até do Mortal Kombat. Ah, porra. Ganha de 95. De 95. De 95, é, 95. Pra mim, ganha do Mortal Kombat de 95. É um filme, assim, muito fiel ao game. É muito bonito. É muito bonito o filme. E assim, o roteiro é muito bem feito. Depois a aproximação, o Sonic salvando o Knuckles ali, sabe? E o Knuckles começando a reconhecer ele como um amigo. E aí depois os três lutando junto contra aquele monte de robozinho de drone do Dr. Robotnik. E o ato final, galera, é inacreditável. É... Inacreditável quando o Jim Carrey assume o poder das esmeraldas. Cara, é um show de atuação dele. Não, o Jim Carrey é um gênio. Ele fica maligno. Fica maligno, é um gênio. E aquele capacho dele é fantástico. Ele tá em todos os lugares. Toma choque o capacho. Ele bate a carinha dele no café, velho. Então, esse é o filme que o adulto consegue ver tranquilamente com qualquer criança. Porque teve essa referência quando o moleque jogando o Sonic. A batalha do Knuckles com o Sonic é incrível. O Jim Carrey, ele dá um show gigante. Como o Gabriel falou, são várias aventuras em vários lugares. É... Simulando as fases. Tem muita coisa. A esmeralda, a busca pela esmeralda. E o ato heróico. O ato heróico porque aqui é um filme claro, claro e tranquilo do bem contra o mal. O Robotnik é o mal. O Sonic e a turminha dele representam o bem. O Robotnik é aquele vilão clássico que funciona. Funciona. Não precisa mostrar o passado do vilão. Funciona. Sempre funciona, tá? Funciona muito. Você não precisa contar a história do vilão quando o vilão era pequeno. Não, funciona. O vilão já tem aquela predisposição ao domínio, ao poder, que é o caso do Robotnik. Fora a palhaçada. A palhaçada é fantástica. A palhaçada é incrível. E a transformação... Nossa. Transformação incrível. Cara, galera, é assim, na boa. Porque a gente sempre fala aqui, né? Se a gente for colocar este filme do Sonic dentro dos elementos de sucesso... Tem todos. Tem todos. A trilha sonora é muito bem feita. A luta do Knuckles contra o Sonic, depois a redenção, depois o Knuckles entrando pro time. O grande vilão... Putz, meu... Quando fica overpower. Cara, quando ele fica overpower, ele constrói o robô gigante. É, muito legal. Cara, robô gigante é animal, aquele robô gigante, cara. E tem várias outras referências a filme de herói, como o próprio Batman, que o Sonic, ele queria ser o Batman. É verdade. Então, assim, cara, tem vários... No primeiro, ele lê o Flash. Então, cara, é muito legal, com umas sacadas muito legais e sem nenhuma forçação, sabe? É um negócio que parece natural, não é a Capitã Carter falando, eu posso fazer isso e tipo de... É... Sabe? É muito legal, é muito diferente. É como o Gabriel disse, é um filme despretencioso, claro, assim, não é... O despretencioso aqui não é nenhum demérito, é não querer ser grandioso demais. Isso, é isso. É o Eternos. Entendeu? Ser grandioso, ou o Eternos vai ganhar um Oscar, hein? Porra! Porra! Ganha tudo, né? Então, assim, é um filme muito bom, muito legal, levíssimo, que você fica assistindo com um sorriso, porque além de tudo, tem várias referências aos games, várias referências à cultura pop, Star Wars, tudo, só que de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, sem querer ser mais do que é. Então, por isso que eu acho esse Sonic 2 o melhor filme de herói do ano. É, exatamente. Pode colocar na minha conta, você também. E eu amo, eu amo o maniqueísmo. Eu amo, eu amo. Sempre vai funcionar. Maniqueísmo, claro. É, sempre vai funcionar a luta do bem contra o mal. E assim, é muito claro, é muito transparente quem é o mal e quem é o bem. É muito claro. E a transformação final do Sonic é coisa linda. E eles ainda mostram ele por frames. Puta, que par... Desculpa a palavra, mas ele mostra por frames, não chapa ele na hora. Primeiro... É, sim, perfeito. O cabelinho pra cima, Dragon Ball ali, velho. O que que é isso? Cara, e eu torço pra ter o 3 porque foi desenterrado o Shadow. É verdade. O Shadow, eu fui conhecer, eu né, só no Dreamcast. Só muito tempo depois do Dreamcast, que a gente teve num breve tempo o Dreamcast. E tinham vários jogos do Sonic que tem, tem essa transformação. E tinha o Shadow também, que era o grande inimigo. Sim. Então, o 3, ele com certeza pode acontecer. Não sei se o Jim Carrey vai participar ou se o vilão será mesmo o Shadow. Mas foi uma surpresa que eu não esperava. Eu não esperava ter o Shadow lá já como uma sequência. E eu aguardo o 3, cara. Eu aguardo o 3 com um sorriso contagiante no rosto. É, a gente já tem uma informação que talvez o Jim Carrey não faça o 3. Sim. Mesmo porque ele acabou de anunciar um afastamento. Vai tirar o ano sabático. É, a gente não sabe. Mas assim, cara, o Jim Carrey, se ele fizesse... O Jim Carrey pode fazer até o 5 do Sonic. Ele é incrível. Até o 5 porque ele foi o verdadeiro Dr. Robotnik. E eu também preciso dar os parabéns a Jeff Fowler, que é o diretor do filme. Muito bem dirigido o filme. Realmente, galera, ó. É um filme que tu assiste várias vezes, sabe? Filme leve, divertido, heróico, com emoção, com aquele ato final grandioso. Galera, Sonic 2, até agora, o melhor filme de super-herói. É verdade. Melhor filme de super-herói do ano. Selo de aprovação da linhagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Quer fazer mais alguma consideração? Não, só porque é bom fazer uma crítica de filme sem lacrate. Sem lacrate. Que delícia, sem lacrate. Então, pessoal, muito obrigado por chegarem até aqui. Coloquem nos comentários aí o que vocês acharam de Sonic 2. Se inscreve no canal pra ficar legal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho